Olá pessoal, que a paz do Senhor invada o teu coração com muito amor e emoção. Eu sou a Tia Vanessa, sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Osasco, São Paulo. Estamos no momento da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos aprendendo mais uma lição da revista O do Maternal pela editora CPAD. O tema deste trimestre da nossa revista é Vamos conhecer as histórias da Bíblia. A lição de hoje é a lição de número 12. Gente, já estamos na penúltima lição. Que pensam, não é? A lição tem como título a história de um perfume. Sabe, crianças, O nosso Senhor Jesus, ele deseja que entregamos a ele um presente muito especial para ele, que é o nosso melhor. E sabe qual é? O nosso coração. Como assim, Tia Vanessa? Mais para frente, no decorrer da nossa aula, vocês vão saber como fazer isso. O para guardar no coração está escrito, olha só, dentro da Bíblia, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é verdadeira. Olha só, está lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 10, que diz assim, ó, Ela fez para mim uma coisa muito boa. Mateus capítulo 26 e o versículo 10. Vamos falar junto com a Tia Vanessa? Eu vou falar e vocês vão repetir bem alto. Combinado? Vamos lá? Ela fez para mim... Ela fez para mim... Uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa. Mateus capítulo 26, versículo 10. Amém! Sabe, crianças, quando a Tia Vanessa fala que nós temos que entregar o melhor presente para o Senhor Jesus, que é o que mesmo? Ah, isso! O nosso coração... Estamos querendo dizer que temos que fazer coisas boas. Isso mesmo! E o que nós podemos fazer algo de bom que agrade o Senhor Jesus? Vamos ver, podemos cantar um lindo louvor, aí mesmo, na sua casa. E quem sabe quando voltarmos, também na igreja, você possa louvar a Ele. Também podemos ler a palavra dEle. Podemos também acompanhar as nossas aulas e compartilhar o link com os seus alunos e com os seus amigos. Isso é uma coisa muito, muito boa. Sabe uma outra coisa bem, assim, legal que o Senhor vai se agradar? É obedecermos a palavra dEle. Sabe, crianças? O nosso Senhor Jesus, Ele se agrada quando nós fazemos algo que seja aceito com muito amor, principalmente, para Ele. E tudo, tudo que nós fazemos com amor para o nosso Senhor Jesus, isso tem, assim, um cheiro suave, um perfume bem suave para o nosso Senhor Jesus. E a história de hoje relata exatamente isso, a história desse perfume. Vamos conhecer essa história? Agora, a lição de hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. É, olha só, o nosso Senhor Jesus, Ele foi convidado para um grande banquete. Sabe aonde? Na casa do seu amigo Lázaro. Isso mesmo. Mas chegando lá, com alguns outros discípulos, Marta, olha só, uma das irmãs de Lázaro ficou muito, muito feliz por encontrar Jesus na sua casa. Então, ela disse, bem, eu preciso fazer algo assim, algo muito bom para o Senhor Jesus. Eu preciso entregar o melhor. Ah, se sabiam que Marta, ela cozinhava, fazia uma comida bem gostosa, e foi o que ela ali, ó, ofereceu para o Senhor Jesus um alimento, uma comida, hum, bem gostosa. E Jesus, Jesus ficou muito feliz e sabendo que Marta estava, ó, entregando o seu melhor. Marta estava ali fazendo uma coisa, o quê, ó? Muito, muito boa. Ah, mas peraí, e a outra mulher que está ali? Gente, essa daqui é Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E ela entra ali com um vaso nas mãos, um vaso de alabastro. Era um vaso onde colocavam os melhores perfumes, assim, mais cheirosos. E Maria decidiu também, ó, entregar o seu melhor para o nosso Senhor Jesus. Naquele momento, ela se ajoelhou pertinho de Jesus, pegou todo aquele perfume, ó, derramou sobre os pés de Jesus. Hum, e que cheiro gostoso que ficou. Hum, e ficou ali no ambiente. E sabe o que Maria ainda fez com, ó, seus próprios cabelos? Ela começou a secar os pés de Jesus. Jesus estava muito feliz com aquela atitude de Maria, mas ela não sabia. Ela já estava com aquela atitude, com aquela coisa boa que ela estava fazendo. Ela estava preparando o corpo de Jesus para algo que ia acontecer bem lá para frente. Gente, algo um pouquinho triste. Mas isso a gente vai, ó, ficar sabendo só na próxima lição. Então, teve pessoas, ó, alguns discípulos que não gostaram e murmuraram. É, e começaram a reclamar. Que desperdício! Como assim desperdiçar um perfume cheiroso e tão, ó, caro? Poderia ter vendido e comprado alimentos e dado aos pobres. Mas Jesus ali sabia que aquilo era uma atitude, ó, boa. Maria fez entregando para o Senhor Jesus o seu melhor. E ela fez para cumprir um grande propósito. E Jesus ainda disse, não reclame, pois ela fez para mim uma coisa muito boa. E vocês, crianças? O que vocês têm feito de bom para o Senhor Jesus? Hein? Vocês sabiam que o nosso Deus, ele fez algo de muito bom por amar a mim e também amar a você? Ele entregou, ó, entregou o seu único filho Jesus para morrer em uma cruz e derramar todo o seu sangue ali. E perdoar todos os nossos pecados e nos salvar. Jesus também, Jesus fez algo muito bom. Se entregando ali por amar a mim e a você. E você? O que você tem feito de bom para o nosso Senhor Jesus? Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Então, vamos cantar, louvar um lindo louvor e fazer sempre o melhor para ele? Cante o estilo gesto e faça o gesto junto com a sua banheira. Cante, 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 cante o Senhor para sempre. Cante, cante, cante o Senhor e faça o melhor. Faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor pra Deus. Faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor pra Deus. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor é sempre. Aplauda, 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 Senhores, faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor, faz o melhor. Faz o melhor, faz o melhor Faz o melhor, faz o melhor Faz o melhor, faz o melhor Agora declare pra Jesus Que você ama, meu Senhor Declaro seu amor, que Ele Quem ama, eu faço o melhor Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu te amo, eu te amo Te amo, meu Jesus, e eu faço o meu melhor Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Última vez! Olha só! Era pra gente fazer mais uma vez Mas dá pra você fazer aí na sua casa bem, bem forte Isso mesmo! E vocês gostaram? Gostaram deste louvor? Não foi lindo? E ó, que vocês possam sempre fazer o que é o melhor E o desafio dessa semana é exatamente isso Vão pedir pra mamãe, pro papai, pra alguém fazer um vídeo É, o vídeo que você esteja louvando, adorando este lindo louvor Como os gestos, ó, que a Tia Vanessa fez agora Não é? Então, o que eu quero dizer pra você é que você tem que fazer o que? O melhor e encaminhar pra gente Nós vamos ficar muito felizes em receber o seu vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa lição E vamos encerrar com uma linda oração Então, junte as mãozinhas, abaixe a cabeça e feche os olhinhos em oração Papai do céu, eu te agradeço Por aprender a Tua palavra Me ajude a fazer coisas boas para o Senhor E que cada trabalho meu seja um perfume para Jesus Proteja a minha vida, minha família e o nosso Brasil Curando e repreendendo toda a doença e todos os vírus Nós confiamos e agradecemos em Ti Amém Glórias sejam dadas no nome do nosso Senhor Jesus Que Deus continue te abençoando Protegendo a sua família E até a próxima aula Beijos Tchau